Fala aí galera, beleza? Aqui, tá falando aqui o Blade Escalade, trazendo mais vídeos de batalha de Beyblade. No vídeo de hoje eu vim trazer todas essas 7 Beyblades caseiras contra o nosso planta selvagem, a nova Beyblade, que fizemos análise no vídeo passado. Galera, vai ser uma batalha insana, muito top, com muitas faíscas e muita porradaria. Bora lá pra primeira batalha. O primeiro imponente vai ser o nosso Respiração das Sombra. Então bora lá para a primeira batalha. Bora lá galera, começar. Lembrando pra vocês que cada uma das 7 Beyblades que vai enfrentar o nosso planta selvagem vai valer 2 pontos, então bora começar. 3, 2, 1, o Lerwip, já começou o nosso planta selvagem, vai ficar só as sombras. Eita, pega, toma meu parceiro. Será lançamento pra fora da perna? Eita. Caramba, velho, dizem bom o Respiração das Sombras logo de cara. Caramba, meus amigos, já começou o vídeo insanamente sano, então bora chamar a segunda batalha. Bora lá galera, segunda batalha, estamos de novo. Volta, 3, 2, 1, o Lerwip. Eita, meu amigo, vai aparecer igual a outra. Será que vai terminar com lançamento pra fora da arena? Vai lá, planta selvagem. Eita, meu amigo, eita, eita, eita. Eita, quase foi expulso, mano. Eita, eita, já era. Desimou o Respiração das Sombras. Meu amigo, receba o pior. Agora é a vez da Gold Fenix, então bora começar a próxima batalha. Bora lá, galera, é a segunda. Beyblade vai enfrentar o nosso planta selvagem, agora fez a Gold Fenix. Eita, 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 pega, quase pega na câmera, velho. Quase pega na câmera do celular, mano. É, galera, disparou antes de começar a batalha, mas não tem problema não. Caramba, a luz do relógio tá batendo aqui, então deixa eu tirar ligeirinho. Caramba, agora a nossa Gold Fenix tá rodeando o nosso planta selvagem pra ver se ela pega alguma vantagem. Tentando focar aqui a câmera pra deixar a melhor qualidade de vídeo possível e já era. Mano, receba, galera, primeiro ponto do nosso planta selvagem. Então bora lá pra segunda batalha. Segunda batalha, galera. 3, 2, 1, let it rip. E agora, 3, 2, 1, let it rip. 3, 2, 1, let it rip. Vai, pega, 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 vai, quase, quase, que a armadura pega naqueles pontos de impacto do nosso planta selvagem. Agora só ficou a base. O nosso planta selvagem tá começando a ficar na defesa, caramba. Vários atos que estão efetuados, mano. Nenhum das Beyblades recuam. Mano, tome, já era, galera. É, galera, esse planta selvagem, sem dúvida, é uma Beyblade muito apelona. Eu não pensei que ele ia ficar tão apelão assim. Mas bom, já foram duas Beyblades eliminadas. Bora lá pra terceira. Galera, a volta do nosso Titã Martelo. Vai fazer sua estreia aqui nesse vídeo, Sam & Insano. Contra o nosso planta selvagem. Então bora lá para a terceira batalha. Bora lá, galera. Terceira Beyblade. A vez do Titã Martelo. 3, 2, 1, let it rip. 3, 2, 1, let it rip. Eita, galera, foi meio difícil lançar ele, mas de boa, meus amigos, caramba. Vai notar que seria efetuada a vez do Titã Martelo. Eita, o nosso planta selvagem parece que ficou meio desequilibrado ali no ponto. Eita, a arena tá toda se tremendo. Caramba, meus amigos. Receba o melhor do mundo, rapaz. Eita, eita, eita. E já era. Primeiro ponto do nosso planta selvagem. Caramba, galera. O planta selvagem tá mostrando porque ele é bastante poderoso. Parece que ele tá com pouca energia, que eu acho que eu girei um pouco fraco. Mas bom. Bora lá, chamar a próxima batalha. Galera, eu queria pedir uma coisa pra vocês. Gratidão. Por que gratidão? Chegamos à meta dos 70k. Falta menos de 29.900 inscritos pra gente chegar à grande meta dos 100k. Então, galera, se você não for inscrito no nosso canal, galera, se inscreva aí. Deixa o seu likezão e ativa o sininho da notificação. Bora chegar aos 100k e bora rumo a 1 milhão de inscritos. Mas minha primeira meta pra finalizar esse ano vai ser os 100k pra gente pegar a placa do YouTube com o nome Oficina de Bez. Porque quando eu pegar essa placa, sem dúvida, eu vou colocar ela ali. Todo vídeo vai aparecer ali, a nossa placa zona. Então, bora lá pra segunda batalha. Galera, a gente vai sim chegar à grande meta dos 100 mil inscritos. E vou mostrar pra todo mundo do que a gente é capaz. Bora lá. 3, 2, 1, rip. 3, 2, 1, rip. Bora lá, galera. Começa essa próxima batalha. Caramba, meus amigos. Galerinha, a ponta do nosso planta selvagem, quer dizer, acabou desequilibrando um pouco. Então, eu não tentei ajeitar, né? Bora lá. Eita, já era. Acabou com ele. Eu falei, galera. Não importa quantas batalhas fiz. Esse nosso planta selvagem é muito poderoso. Quarta Beyblade é a vez do nosso Black Jumbler. É a próxima oponente do nosso planta selvagem. Falta ainda o Titânio Primordial, o nosso Rockleone e o último tanque de guerra que derrotou no vídeo de análise. Então, bora lá para a próxima batalha. Bora lá, bora lá, galerinha. A próxima é a quarta Beyblade. 3, 2, 1, rip. Eita, já começou. Eita, pega. Já era. Mano. Eita, tá até 90 anos aqui. Eita. Essa ventraninha veio bem na hora que ele expulsou o Black Jumbler. Caramba, galera. Eu acho que é o poder dele. Mano do céu. Quase pegou no meu pé. Meu amigo, eu fui que nem um gato. Eu fui ligeiro. Caramba. Já era. Mano, será que quebrou a ponta? Quebrou não, galera. Ufa, galerinha. Não quebrou a ponta do Black Jumbler. Mas faltou um trisco do gato para pegar em mim. Foi bem na hora do vento, galera. Não sei se fez muito vento aí. Então, tá emocionante essa batalha. Então, bora lá para a segunda. Eita, meus amigos. O que foi isso na última batalha, hein, galera? Bora lá. 3, 2, 1, 2, 1. Eita, eu tenho que sair de perto de cheiro. 3, 2, 1. Eita. Eita, eita, eita. Mano, tome. Mano, tome, meu parceiro. Vai lá. Planta selvagem. Destrói ele. Bom. Caramba. Quase foi de novo o lançamento para fora da arena, meu amigo. Essas batalhas estão muito tensas. Não tem condição, galera. Mas já era. Outra Beyblade eliminada. Contando agora foram 4 Beyblades. Bora entrar para a nossa quinta Beyblade. Agora é vez nosso Titânio Primordial. O próximo oponente do nosso planta selvagem. Então, galera. Bora lá para a próxima batalha. Estamos de volta. E bora lá para a próxima batalha. 3, 2, 1. Galera, o Ipigalatinha é um barulho de peito no fundo. É porque está ventando bastante aqui onde eu volto. Gente, tem até uma folha. Na hora que eu falei, tem uma folha. Meu amigo. Eita, pega. Vai, pô. Bora lá. Eita, eita, eita. Não, não. Vai lá. Planta selvagem. Eita, quase foi expulso. Mano. Quem ganhou? Quem ganhou, galera? Mano. Caramba, o Planta selvagem é expulsando o Primordial, meu amigo. Bom, como você já sabe, eu não vi que ninguém ganhou. Então, eu vou declarar um empate e nós vamos para uma próxima batalha. Eita, meus amigos. A batalha já começou intensa com um empate. Bora lá. 3, 2, 1. E agora... 3, 2, 1. Eita, meus amigos. Tome impacto e tome impacto. E o nosso Planta selvagem não recorre de jeito nenhum. Sem dúvida, eu tenho muito apelona, galera. Caramba. Parece que o Primordial já perdeu a resistência. E o nosso Planta selvagem também, galera. Bora lá. A Primordial. Bora lá, Planta selvagem. Mostra porque você está sendo dos top 10 do canal. Eita, será que ele vai perder o primeiro ponto agora em vídeo? Será? E é, galera. Ele perdeu o primeiro ponto. E o Planta selvagem fica 1 a 0 para o nosso Primordial. Então, bora chamar a próxima batalha. Bora lá, galera. O Planta selvagem está 1 a 0. Bora ver se agora o nosso Planta selvagem consegue marcar um ponto no Primordial. 3 da 2 a 0 e já começou a batalhinha. Caramba, meus amigos. É, galera. Eu acho que eu vou trocar a linha jázinho do nosso Planta selvagem. Quer dizer, eu acho que a linha dele não está muito boa. Bora ver quem vai ganhar o próximo ponto. Eita, meu amigo. Bora ver. Vai lá, Planta selvagem. Vai lá, meu amigo. Eita. Mano, mano, mano. Eita. Vai lá. Não recua, não. Perceba o meu. Perceba, caramba. Eita, galerinha. Não acredito nisso. Eu pensando aqui que a vitória já estava ganha para o nosso Planta selvagem. E o Primordial consegue dar um drift final e vencer na batalha. É, galera. Mas não se preocupem. Porque no final das batalhas a gente vai ter uma contra-revoante valendo ponto. Então, deixa eu tirar aqui o nosso Primordial. Porque ele ainda vai enfrentar. Agora é a vez do Rock Leone. O próximo oponente do nosso Planta selvagem. Então, bora lá para a próxima batalha. Porque essas batalhas estão sendo muito épicas. Por isso, galera, que compartilhe esse vídeo. Porque ele está muito, sinceramente, sano. Bora lá, galera. Começa a próxima batalha. E aí, Planta selvagem já começou, sinceramente, sano. Bom, para quem não sabe o que é uma contra-revoante. Lembrando para vocês. Eu sempre faço isso, galera. Só dá uma vantagem para a Bebreti ficar batalhando. Então, assim. Se ela ganhar contra-revoante valendo ponto. Ela já anula a batalha que ela perdeu. Lembrando que só vale uma vez, sem vídeo. Eita, meu amigo. Enquanto eu estou falando aqui. O Rock Leone já está perdendo a energia. É, galera. Aumeteu o tamanho da linha. Eu acho que aumentou o desempenho da nossa Planta selvagem. Caramba. Já era o primeiro ponto dele. Eita. Já começou, sinceramente, sano. Bom, galera. Deixa eu ir para a próxima batalha. Porque o sol já está quase batendo no celular. Eu não estou enxergando nada aqui no celular. Então, bora lá para a próxima batalha. Estamos de volta. E bora lá para a próxima batalha. Eita. 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 Toma, meu parceiro. Pegou o arcoídeo. Eita. Mano, deu um drift. Caramba, meus amigos. Eita. Meu amigo. Receba. Vai lá. Planta seu pão, gente. Eita. Já era. Dois pontos. Eliminando, galera. Já era. Penúltima Beyblade. Eliminada. Agora a gente vai para a última. E depois a gente vai para a contra-revoante. Contra o Plano Imordial. Agora a vez do tanque de guerra, galerinha. Que derrotou no vídeo de análise. No vídeo passado, na real. Então, bora lá para a próxima batalha. Bora lá, galerinha. Agora é a vez dos eixos de carro. Lembrando que essa peça é chamada de eixo de carro. Bora lá. Eita. Beyblade tanque de guerra contra Beyblade planta selvagem. Ou anterior. Eita. Tonta, parceiro. Eita. Mano, já começou em sangue. Já começou em sangue. Vai lá. Planta selvagem. Ah, não, galera. Não tem condição, velho. Tanque de guerra. Mesmo aumentando a linha do Plano selvagem, o tanque de guerra ainda taca. Mas, bom. Bora ver se ele vai conseguir levar o melhor da segunda batalha. Segunda batalha, meus amigos. Estamos de volta. Caramba, galerinha. Eita, que o placar está 1 a 0. O nosso planta está de desvantagem. Só sim, meus amigos. Minha areia está toda sem tremendo, mas está de boa. Eita, pega. Está soltando o país. Não sei se vocês estão vendo, galera. Mas, soltou bastante o país, cara, no começo do vídeo. Quer dizer, no começo da batalha. No começo do vídeo faz tempo, mano. Eita, galera. Agora o nosso planta selvagem já perdeu a energia. Mas, quem está perdendo mais energia aí é o tanque de guerra. Será que agora ele vai vencer? E venceu. Caramba, meu amigo. Agora o placar soma 1 a 1. Está empatado. O próximo que marcar leva tudo. E aí a gente vai para a contra-revancha e contra o primordial. Bora lá, galera. Agora está tudo empatado de 1 a 1. Bora lá. Eita, meu amigo. Eita, já começou insano. Eita, meu amigo. Tome, meu parceiro. Tome essa porrada aí. Eita, pega, galera. Nosso tanto de guerra tomou impacto contra o nosso planta selvagem, meu amigo. Eita, eita. Vai não, planta selvagem. Vai não, vai não, meu amigo. Desiste não, desiste não. Ah, galera. É uma pena que ele tem que ter contado. Mas, mostra o quanto ele está poderoso, galera. O quanto ele está batendo em frente. Falta algumas maioria? Falta. O que? Falta desequilibrar ele. Porque eu estou vendo que a ponta dele, galera, saiu em um determinado ponto aí do vídeo. Tive que colar apressado. Tentei equilibrar o máximo que eu pude. Por isso que ele não está tão poderoso igual no começo da batalha, viu, galera? Mas, não tem problema, não. Agora que nós fomos para a última Beyblade, agora a gente vai para a batalha de contra-revanche valendo o ponto. Para finalizar essas batalhas ensinamentos. Então, bora lá para a próxima batalha de contra-revanche. Bora lá, galera. Tudo se define aí. Sua última batalha. Bora lá. 3, 2, 1, let me whip. E agora, 3, 2, 1, let me whip. Eita, começou. Começou, galerinha. Caramba, meus amigos. Eita, receba. Será que agora nosso tanque de guerra vai conseguir derrotar o primordial que ele perdeu naquela penúltima batalha, meus amigos? Na real, antepenúltima, né? Porque ele foi a quinta partida, né? Bora ver, bora ver, bora ver. Eita, galera. Parece que o primordial já perdeu a energia. Bom, galera. Eu estou aqui com a mão em cima do celular porque o sol está muito quente. E eu não quero sobrecarregar o meu celular para ele não ficar de ligar na real a câmera. Bora ver, bora ver, bora ver. E já era, galera. O primordial conseguiu vencer. Pelo menos ele conseguiu. Pelo menos ele conseguiu. E é uma pena, galera. É uma pena que ele não conseguiu derrotar o nosso tanque de guerra. Igual foi no vídeo de análise. Se você não viu, o card do vídeo vai estar aí na descrição para vocês assistirem. Então é isso, galera. Essa foi todas as batalhas de Beyblade de hoje. Como vocês podem ver. É, galera. Todas terminaram de 2 a 0. Terminou 1 a 0 aí, umas duas, né? Na real. Vou colocar todas as Beyblades. Galera, se você gostou, compartilha o vídeo com seus amigos. Para eles se inscreverem no canal. Compartilha com o Geral. Chama o Geral para se inscrever no canal. Porque isso aí vai ajudar a gente a chegar. Vem nigerindo a nossa meta dos 100 mil inscritos aqui no nosso canal Oficina de Base. Para a gente pegar a placa, galera. Tenho certeza que a gente vai conseguir pegar essa placa. Então é isso, galera. Se você não assiste o último vídeo lá do meu canal Escalate Bunch. Assiste. Unbox do God Valkyrie. Está muito ensinando a medicina. Então assiste aí. Tamo junto. E é nóis. Vou ficando por aqui. Mas como vocês já sabem. Todos os dias tem vídeo novo. De segunda a sexta. Ontem não teve vídeo. Porque ventou bastante. E acabou que minha energia caiu, galerinha. Então por isso que não teve vídeo ontem, galera. Mas pelo menos o short eu consegui postar ontem. Tamo junto. E é nóis. 3, 2, 1. Ler Whip. Receba o Miodo Mondo.